Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que tenham passado um bom dia das mães. Hoje nós vamos começar a pintar cães. Por um acaso, é um tópico que eu gosto muito. Vou mostrar para vocês aqui. Eu gosto muito de pintar cães, eu acho que eu gosto de pintar gatos, mas também gosto de pintar cãezinhos. Então hoje a gente vai começar com eles. Esses daqui são alguns que eu já fiz o papel um pouco diferente, então a gente consegue dar outra vida para essas pinturas. Mas a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana aqui também nesse papel, o Aquarelle. E vamos lá, então. Essa é a foto que eu vou utilizar para pintar esse cãozinho. E a gente, como sempre, vai começar pela base. Estou olhando aqui para ele quais as cores mais escuras, quais as cores mais claras. Evitar fazer muito detalhe. Por exemplo, eu não gosto muito da cor desse olho, eu vou alterar um pouco. Quero fazer isso de uma outra maneira para dar mais intensidade. Então, vamos começar. Vamos lá, então. Então, vou começar colocando bastante água aqui na orelha. Não tem problema sair um pouco. E aí, eu vou usar para variar. Pense Grey e Bernadaba, né? Importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça os seus pedidos. Eu estou sempre de olho aqui nos comentários, né? Para ver o que que vocês querem pintar. Bom, então, vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo um molhado no molhado. tá bem molhado. Eu vou usar um pouquinho de quinnacridone com o burnet, com o burnet amber também, para passar já um pouquinho aqui. Eu gosto desse efeito do molhado aqui nas orelhinhas. Sem tentar consertar demais, né? Se você não gostar muito do resultado, né? Por exemplo, eu também não quero que ele se expanda muito. Então, venho aqui, tiro um pouquinho com o papel e vou começar a fazer aqui também, que é uma pintura bem solta aqui embaixo. Não está muito definido, né? Você pode ver, é uma área que não está muito definida. Então, a gente vai trabalhar bastante molhado no molhado, assim. Eu misturei um pouquinho de ocre com o ultramar, aqui para dar um verdinho para eu jogar aqui. E depois, eu vou buscar um... Um ocre mais limpo, aqui. Vou misturar um pouquinho de vermelho. O vermelho cadastro e pôr. O vermelho cadastro e pôr. Eu já vou espalhar por aqui também e vou aplicar aqui um pouquinho de Penis Grey, bem diluído por enquanto. Esse lado aqui também. Depois eu vou definir isso com mais cuidado, mas por enquanto ele vai ficar assim. Vou misturar um pouquinho de novo com aquele pouquinho de ultramar, pra ele ficar mais esverdeado e eu passar aqui. Se inscreva no canal. Aqui, agora vou esperar isso secar um pouco. Vou só modificar aqui essa região. Vou aproveitar que aqui tá molhado também, vou vir aqui novamente. Esse papel é interessante, mas às vezes ele não permite que a gente faça todos os efeitos que a gente quer. Então a gente tem que... Não é como aquele papel que eu mostrei pra vocês ali com as outras pinturas. Então a gente tem que ir fazendo... Tem que ir trabalhando mais seco, molhado no seco. Mas depois a gente consegue já fazer aqui alguns detalhes interessantes. Aqui modifica um pouquinho a cor. Certo? Certo? Então vou esperar secar e venho fazendo alguns detalhes aqui em cima. Depois já posso apagar o lápis também. Mas antes disso... Pronto. Então vou esperar secar. E... Antes de esperar secar, então vou fazer aqui os olhos. Vamos lá. Vamos lá. O branco. Aí eu vou fazer... Com guache. Você também pode fazer com... Com aquarela branca. E eu venho aqui enquanto os olhos estão assim. E a gente vai trabalhando. Agora eu vou esperar secar. Bom, pessoal. Então vamos lá continuar aqui com o cãozinho. Eu apaguei o lápis aqui de cima. Certo? E vou agora começar a fazer os detalhes. Que é a parte mais interessante. Vamos lá, então. Então, como é que a gente faz isso, né? Aqui ele tem mais uma cor de sépia, né? Do que propriamente Penis Grey. Como é que a gente faz isso? Eu vou misturar um pouquinho de Penis Grey com Burned Amber. Vou ter um escuro, né? Mais próximo a essa cor. Vou fazer uma mistura grande aqui. É pronto. Venho aqui sem molhar nesse momento. E começar a brincar com isso aqui. Tomar cuidado para não deixar isso muito forte. Primeiro a gente vai fazer essa região aqui. Depois a gente faz as outras. Depois eu vou naquela misturinha que eu usei aqui fora. com ocre e um pouquinho de Barnet Ciena. Esbato aqui com essa cor. Ok. Esbato novamente. Vou aproveitar que isso está molhado. O que eu faço vem aqui. Só coloco um pouquinho. Vou pegar um pouquinho mais escuro. Vou fazer aqui umas marquinhas. Ele fica assim mais solto mesmo Aquilo é um pouco mais claro, que bate luz, então a gente vai deixar mais delicado Tchau Tchau Se inscreva no canal. Ele aqui é um pouquinho mais claro. E vou fazer os detalhes aqui na carinha dele. Vamos lá. Ocre. E burnet umber. E vamos lá. Então, vou colocar mais tinta aqui. Pode até ser um pouquinho mais escura. E vamos lá. 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 Vou aproveitar já fazer aqui. Essa perturberância que ele tem aqui. Que divide, né? A carinha nele. Eu venho aqui com uma cor mais avermelhada. É a mesma mistura com um pouquinho de crinacridone. Porque aqui bate sol. Então, a gente precisa de uma cor mais acertada pra isso. E aqui ele tem mais alguns detalhes. E aqui ele tem mais alguns detalhes. E aqui ele tem mais alguns detalhes. E aqui ele já se conecta. E aqui ele já se conecta. E aqui ele já se conecta. E aqui ele tem aqui essa pretuberância. E aqui ele tem mais uma cor mais acertada. E aí, eu vou fazer uma cor mais escura. E vou fazer a mesma mistura. Colocando um pouquinho de sapigrin Pra fazer esses detalhes aqui Mais esverdeados Então vamos lá Esses detalhes, eles estão por aqui E mais pra cá eu vou usar um ocre bem diluído Pra fazer essa continuidade aqui Enquanto isso vai secando Eu vou fazer o trabalho Aqui nas orelhas Nas orelhas é sempre muito Eu não gosto muito de fazer Detalhes e tal Porque a gente vai fazer uma Eu gosto sempre de uma pintura muito solta Ele tem um pouco de verde Ali Nas orelhinhas Tem um pouquinho de Mais pro sépia Então a gente coloca um pouquinho De Burn it E ele tem essa Essa divisão aqui Mais escurecida Isso é importante fazer Essa divisão aqui Mais escurecida Enquanto tá molhado Pra ficar bonito Então Se inscreva no canal. Um pouquinho de barnet siena, ocre. E agora a gente vai começar a trabalhar nesses detalhes aqui, da testa dele, ou dela. E vamos lá, é fazendo e esbatendo. Nesses daqui de cima, eles têm que ser bem delicados, certo? Então vamos lá. Tchau. 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 também vou fazer aqui essa divisão mais um pouquinho de pênis coelho ele tem uma parte aqui mais escurecida é um pouquinho de azul só para dar um efeito aqui embaixo tem uma sombrinha aqui também vou usar um pouquinho desse azul para fazer aqui um enfeite agora vou esperar secar fortalecer os olhos é mas vou fazer essa divisão um pouco mais clara aqui vou esperar secar e terminar ok até já bom pessoal agora que já tá seco a gente vai fazer os últimos detalhes e já está ok no ar então vamos vamos deixar esse menino ou essa menina finalizada eu vou primeiro apagar isso aqui ok vou fazer aqui esses detalhes que que faltam vamos lá o 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 mais contraste agora eu vou pegar aqui a minha caneta vou fazer esses detalhes dos olhos para dar mais intensidade aqui e vou ver com um branco nos olhos e aqui no nariz e vou considerar como feito vou pegar um pouquinho mais de ultramar aqui pode ser um pouquinho mais aduído só tomar cuidado com isso aqui bom pessoal, vamos lá terminar esse cãozinho então, tinta guache branca o nariz eu vou esbater um pouquinho isso aqui vou colocar um pouquinho mais de força aqui nessa entrada e aí e também agora vou colocar aqui os bigodinhos e pronto pronto, está feito agora vou tirar a fita eu vou deixar o fundo branco prontinho pessoal esse é o cãozinho hoje que nós fizemos se você gostou, compartilha esse vídeo indica para mais pessoas que possam gostar também espero que vocês tenham gostado e até o próximo façam suas sugestões para a gente pintar aqui tchau tchau muito obrigada